Passa a palavra agora para o Tenente-Coronel Dantas. Vou pedir para que o senhor... Bom dia a todos e a todas. Quem não me conheceu ainda sou Tenente-Coronel Dantas, estou comandando aqui o 25º Batalhão. Ontem, dia 21, fizemos três meses à frente do comando. Parabenizar essa grande iniciativa da Tenente-Coronel Luciano, comandante do Batalhão do Turismo, de expandir, de levar capacitação aos policiais do interior, chegando aqui no nosso município, é de fundamental importância, até porque nós temos aí o forte do nosso município é o turismo. Nós tomamos volta de sete municípios e a quantidade de turistas aqui é muito grande. Então, eu já tenho quase 40 policiais já capacitados por conta do turismo. Isso é um ganho, uma especialização, é um atendimento do turismo, é um respeito que a polícia militar passa a garantir. Dá ainda mais para o turista, então eu me coloco à disposição. Sou muito a favor dessa capacitação, pode contar comigo, está no que precisar. Nós temos aqui sete viaturas escolares, que trabalham o ano inteiro atendendo as escolas, um em cada município. Agora, no final do ano, com as férias escolares, esse efetivo volta para o turismo. Então, ele transforma-se, sai do pamesto escolar, vira uma pamesto turista. Então, ela vai atender os locais de maior concentração, faz contato com a rádio de hoteleira, dá um atendimento melhor ao turismo. É o que o Batalhão tem hoje, além desses 40 policiais, que nós vamos fazer um planejamento voltado já esse verão para atender melhor o nosso turismo. Me coloco aqui à disposição. Gostaria de aproveitar a oportunidade de parabenizar minha amiga Patrícia, que hoje comemora mais uma primavera. Parabéns, você que é uma mulher atuante. Você que é uma mulher atuante, guerreira, que participa sempre em todas as questões de segurança pública aqui do nosso município. Parabéns, tá? A Patrícia te abençoe. Espero logo mais ter a oportunidade de estarmos juntos aí, comemorando. Então, me coloco à disposição. Tá bom? No telefone, quem quiser anotar, o 021-9821-5937, tá? Caso alguém não consiga anotar, no final, só vou procurar ali que eu passo. Tá à disposição. E mais uma vez, minha amiga Luciana, parabéns para essa atendente iniciativa. Não é fácil. Ela que tem uma tripulação muito grande lá no Rio de Janeiro, deixar os afazeres virem aqui longe, né, para ministrar essa palestra, capacitação dos nossos policiais. Louvário, parabéns para a sua iniciativa. Espero que você consiga aí abranger o maior número dos policiais aí no Estado. Sei que a missão é árdua, mas você é competente. Tenho certeza que você vai conseguir atendê-los da melhor forma, tá bom? Muito obrigado por tudo e por sua disposição. Obrigado.